Nós vamos falar sobre como criar um aviso de novo contato com o cliente, tá bom? Então nós criamos uma planilhinha bem simples aqui, para simular aí alguns clientes e nós vamos falar em cima dessa planilha. Eu acho que é um assunto bem legal, vale a pena ficar até o fim do vídeo, você vai gostar do resultado desse trabalho aqui, tá bom? Então qual que é a ideia, pessoal? Você tem lá a data de cadastro do cliente, ela é importante aí para os seus controles, mas não é fundamental para o nosso trabalho aqui. O que eu preciso ter, de fato, é a data do último contato com o cliente sempre, isso é importante. E aí eu tenho uma coluna que chama-se Age do Contato, olha só, Age do Contato, Age em inglês é idade, né? Então vamos dizer aqui, é o tempo que eu não falo com o meu cliente, quantos dias eu não falo com esse cliente. Tá bom? E nós vamos construir a fórmula de tal maneira que fica automático. Toda vez que eu fizer um contato novo com o cliente, esse Age vai zerar. Olha que legal! Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer da maneira mais simples possível, utilizando a função hoje, né? Então olha só que legal, igual a hoje. Abre parênteses e fecha parênteses. A função hoje é assim, né? Se você aplicar, olha só, ela sai aqui o dia de hoje, tá vendo? Mas nós não queremos utilizar a função hoje dessa forma aqui. Nós vamos fazer aqui. Função hoje, olha aqui em cima como eu estou fazendo. Função hoje menos, olha que simples, menos a data do último contato. Função hoje, olha só, ele vai sair com cara de data assim, você vem aqui em cima e vai formatar como geral, porque essa informação, o Age do contato é um número, não é uma data. Olha só que interessante, pessoal. Eu não falo com esse cliente há 126 dias, olha só, que complicado, né? Não pode deixar esse tempo todo sem falar com o cliente. Eu vou aplicar essa fórmula para todos os casos, Alt C, A, C para centralizar. Olha que interessante, gente. Eu tenho vários Ages diferentes. Tem cliente que eu não falo há 9 dias, tem cliente que eu não falo há 243 dias. Olha só, que interessante. Ah, tá bom, então, isso é atualizável? É sim. Olha só que legal. Se eu vier aqui na Manuela Camp, aqui, tá vendo? E eu mandar um e-mail para ela hoje, olha só, eu vou colocar a data de hoje. A minha data de hoje é 5 de nove, 5 de nove, 2019. Olha o que acontece, pessoal. Deixa eu centralizar aqui. Deixa eu centralizar tudo isso aqui. Olha que interessante o que aconteceu com a data, o Age do contato. Zerou. E o mais legal, se eu abrir a planilha amanhã, ela vai estar 1. Como nós utilizamos a função hoje, essa fórmula vai ficar automática, sempre considerando o Age corretamente. Olha que legal. Eu venho aqui na Laís Schinei, tá vendo? Aqui, outro cliente. Eu falo com ela hoje, olha só. 5 do nove. Esse aqui eu não falo. Vamos na outra aqui, ó. Larissa. Eu não falo há 243 dias. Eu vou falar com ela hoje, mandar um e-mail. Olha que legal, pessoal. Zero Age. Tá bom? Muito legal, né? Agora nós vamos fazer algo bem interessante. Nós vamos aplicar uma formatação condicional para que as cores me ajudem a analisar os casos mais graves, os clientes que eu não falo há mais tempo. Então, olha só. Eu vou selecionar aqui todo o Age aqui, né? E vou aplicar uma nova regra aqui. Eu venho aqui nessa segunda opção, ó. Formatar apenas células que contenham, né? A primeira coisa eu vou falar é o seguinte. Até 10 dias, até 10 dias, então eu vou fazer o quê, ó? Menor ou igual, deixa eu ver aqui, ó. Menor ou igual a 10. Olha que legal. Eu quero que seja verde. Tudo ok. Quero que seja verde, a fonte branca, né? E negrito, para ficar legal. Ou seja, aqueles clientes que eu não falo há 10 dias, tudo bem. É um prazo que eu entendo como normal, tá bom? Então, eu vou aplicar. Olha que bacana, pessoal. Já começou a formatar ali. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar mais duas novas... Opa! Eu venho aqui em gerenciar regras, né? Não é uma nova. Eu quero pôr mais regras em cima destas células. Eu vou colocar uma nova regra. Formatar apenas células que contenham. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqueles clientes que eu não falo, deixa eu ver aqui, entre, ó lá. Está entre 11 e 25 dias, tá bom? 11 a 25 dias, eu quero que esteja laranja. Já comece a me alertar que eu preciso conversar com esse cliente, né? Então, eu vou colocar aqui laranja, fonte branca, negrito e fonte branca. Olha só. Vamos ver como vai ficando. Já posso aplicar para ver, ó. Não tem nenhum caso, nenhum nessa situação, tá bom? Nós vamos aplicar o terceiro. Gerenciar regras. Nova regra. De novo. Formatar apenas células que contenham. E eu vou colocar agora maior, né? Maior do que 25. 25. Eu quero que seja vermelho. Mostre, quero que alerte que eu preciso falar com esse cliente urgente para não ficar um tempo tão grande sem manter contato, não é mesmo? Então, olha só. Negrito, fonte branca, igualzinho. E vamos aplicar para ver o que acontece. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana. Então, ficou automático aqui. Conforme os dias vão passando e eu vou atualizando aí o meu último contato, olha só. Se eu falar com esse Isaac aqui, ó. De novo, ó. 25. Opa. 5 do 9 de 2019. Olha o que vai acontecer. Ele vai passar a ser verde. Olha que legal. Muito bacana, né? E aí a gente pode... Deixa eu ver como está aqui, ó. Deixa eu ver. Eu fiz algumas informações aqui para me auxiliar. Olha só. Eu criei datas aleatórias aqui. Eu utilizei essas informações ao lado para me auxiliar aqui, para criar principalmente datas aleatórias. Olha só. E aí eu vou fazer o quê? Vamos ver como fica. Olha, se eu colocar aqui outras datas, olha só. No meu último contato. Olha que legal. E se eu colocar igual essa data aqui para eu deixar minha data aleatória? Quero que você veja funcionando aí automaticamente a formatação condicional. Eu vou calcular a planilha aqui. Olha que legal, pessoal. Está vendo? Conforme você for atualizando essa coluna do último contato, ele vai atualizando automaticamente. Não só o age do contato, mas também a formatação condicional. E te mostra sempre quanto tempo você está sem falar com o cliente. Olha que legal. Então é isso, pessoal. É um vídeo bem simples, né? Como fazer uma fórmula para te alertar quando você deve falar com o seu cliente, ok? Espero que você tenha gostado. Seja muito útil para você. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Não esqueça de ir até a descrição do vídeo e baixar essa planilha para você praticar. Se não praticar, não vai adiantar. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai encontrar todos os contatos aí. O link para baixar as planilhas suporte e muito mais. Por favor, se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito o canal crescer. Grande abraço, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri